Sim, nós vamos ter que comprar uma casa, seu Ricardo. E aí eu decidi, e é difícil, eu decidi correr atrás da minha primeira casa. É difícil, porque eles pedem tudo quanto é tipo de documento. Só falta pedir a fotografia da sogra. É só isso que o pessoal falta pedir. Mas pede tudo, 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 tudo. Mas eu consegui todos os documentos que eles pediram. E eu consegui comprar a minha casinha. E eu parei de pagar aluguel, o dinheiro do aluguel é um dinheiro que vai pro ralo, que nunca mais você vê. E comecei a pagar o que era meu. Daí eu podia pregar um prego na parede, eu podia furar pra apoiar um quadro, que ninguém de imobiliária nenhum ia encher minhas paciências. Agora tem uma nova oportunidade aí. Olha aí, ó. 10 mil que eles vão dar de desconto pra você. Já ajuda? Veja a reportagem do Bruno Gerhard. O novo decreto da prefeitura prevê o subsídio de 10... O Prozeis foi criado em 2018. Por meio dele, a prefeitura de Maringá identifica áreas para construção de edifícios. Um terço das unidades deve ser destinado a famílias com renda de até 3 salários e o restante para famílias com até 6 salários mínimos. Já as construtoras que participam do programa não pagam IPTU e nem ISS da construção civil durante a obra. Segundo o vice-prefeito do município, o programa também é responsável por injetar dinheiro na economia de Maringá. Essas famílias, elas estavam pagando aluguel. Esse aluguel variava entre 800 a 1.000 reais em Maringá. Maringá é uma cidade cara, infelizmente, né? O financiamento, ele chega mais ou menos entre 500 reais a 700 reais. Ou seja, diminuiu o custo de vida dele. Ele deixou de pagar aluguel, está pagando o financiamento, mas é dele, é da casa dele, mas menor que o aluguel. Ou seja, sobra dinheiro no bolso dessa família que está adquirindo o seu imóvel próprio. Esse dinheiro, ele gasta geralmente em alimentação, lá no bairro onde ele mora, lá no açougue, na padaria, no mercadinho. Ou seja, ele faz aquecer a economia do bairro. Então, isso aquece a economia, né? Essa economia que ele tem do aluguel para o financiamento ajuda até na nossa economia de Maringá. Esse programa, o ZEIS, ele já injetou na nossa cidade, através da construção civil, né? Cerca de meio bilhão de reais. Para tentar o subsídio, os interessados em participar terão que fazer a inscrição na prefeitura. Já existe uma fila com aproximadamente 7 mil pessoas. Atualmente, o Prozeis tem 14 empreendimentos. Três já foram entregues com cerca de 1.700 apartamentos sociais, oito estão em construção e outros três serão iniciados. É um programa que vai continuar, ele vai continuar. A ideia é muito boa. Você pegar os vazios urbanos, fazer com que, através dos ZEIS, com condicionantes, o dono do terreno possa edificar, equacionando o problema de que Maringá era uma cidade cara. Onde você fazia lá 10 casas, você passa a fazer 100 apartamentos. Isso diminui o custo da obra, do custo das unidades. E você faz com que essas unidades entrem, se encaixem dentro do Minha Casa Minha Vida. Tá aí o vice-prefeito falando e explicando. O projeto é uma oportunidade. 10 mil de subsídio da prefeitura, você pode conseguir o subsídio também do Estado. Mais 20 mil. E tem um outro subsídio do governo federal, que pode ser até de mais 20 mil. Se você conseguir todos os subsídios, vai baratear em 50 mil o teu apartamento. Aí, ó, entra na fila.